Olá Venazinhos e Venazinhas, tudo bem com vocês? Estou ótima! Hoje estou aqui para eu narrar mais uma história da turma da Mônica Então eu vou esperar para vocês dar o seu like, like, inscrever no canal E apertar o sininho da notificação para vocês é o Venazinha Ocial A Venazinha Ocial, então eu vou esperar Então Venazinhas e Venazinhas, já deixa o seu like, like, inscrever no canal Para você ser o Venazinha Ocial ou o Venazinha Ocial Então tá bom, bora para o vídeo Bora lá Olá, quer dizer, Cebolinha é um plano falível para o Capitão Félio Ah, já era a hora, trouxeram o que eu pedi? Sim, chefinho Dessa vez foi fácil, nem precisamos usar o grampo no nariz Ah, meu pilule, meu pilule, pililo Ah, meu pilile, pulilo Passem ele para cá, é todo o seu Capitão Embrulhado para presente O que é isso? Eu falei para vocês pegarem o Cascão Cascão Preciso desenhar para vocês? Na verdade, já desenhou Mas desenha mal para burro Esse aí é o amigo dele, o Carequinha O que é que eu quero com o Carequinha? Na verdade, ele tem cinco fios de cabelo Tá, melhor do que o Capitão Ele sim é careca Ah, sumam daqui Zup Mas o que eu estou fazendo aqui no buleiro do Capitão Feio? É, já cheguei ofendendo Isto aqui é um esconderijo, rapaz É aqui que eu deslovo minhas ideias malignas para sujar o mundo Uá, uá, uá Aquelas que nunca dão celto Tá legal Então deixa eu sair daqui Eu estava no meio de um plano infalível Onde é a saída? Ah sim, depois da curva Dobre a direita e suba a escadinha Não vá tropeçar no jacaré Mas como eu estava dizendo Um plano Peguem esse garoto Ele tentou fugir Mas ficou grudado no seu almoço Eu quero ir em bola Ah, primeiro aprenda a falar certo É, embora Mas daqui você não vai sair Não Primeiro você vai fazer um servicinho pra mim Eu? Nem vem com sujeiras Eu gosto de água Tomo banho todos os dias É mesmo, Capitão? É mesmo, Capitão? Ele tem cheirinho de sopa de cebola Dá um bafo tão gostosinho E quem disse que eu quero você, Mildinho? Pra isso Pra isso eu já tenho o Cascão Eu quero você para um plano Um plano infalível Eu? Por quê? Lembrei que você era famoso pelos seus planos Por isso Por isso Vamos juntar nossas carecas e bolão Ah, Fê Eu sabia que tinha sujei lá por trás Por trás disso Hi, hi Recolham-se lá, Caius Quer ver Quer ver Como ele Ele logo chama? Tá bom Então vou continuar Este que estava bolando Você coloca uma fantasia de lesma E é uma de médico He, he, he Daí a Mônica Vê você Como lesma E sai colendo Eu sou o médico E digo Que ela pegou Uma Lesma Lesma Psicoclônica Então ela tem que ficar de cama Cheia de bolinhas azuis E finalmente eu sou o dano da lua Da lua? O que você quer com a lua? Não é lua É lua Ah, eu não quero ver a lua nem a lua Eu quero um plano para sujar o mundo Então bota essa careca pra funcionar Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho muito tempo É pra já Hum, tá bom Será que eu devo aproveitar os laios de sujeira? Uá, uá Ah, ah, eu adoro os novos desafios Entrega imediata Aham Hum, o que é isso? Uma baleia fesca? Psic, psic Ai meu Deus Vou ter que explicar Primeiro você se fantasia de golfinho E eu de pilata Daí você se joga no mar E Que? Eu não vou me jogar no mar Ah, fi Já se não bastasse o cascão Tá bom Eu vou apagar essa paut Então Você Você é um golfinho desolvido Desoltado Que acabou de sair do mar Você Você Disparar as pessoas Que eles estão gastando água demais E o oceano vai Evapolar Se ninguém obedecer Você vai chamar seus amigos Tumbalões Levantados Para comer todo mundo Isso vai espalhar o pânico Na população Daí ninguém vai mais querer tomar banho E o mundo fica sujo E o mundo fica sujo É Peraí Onde é que você entra? Eu sou o pilata Que adoro ficar na solveteia Hehehe Exata Excelente Lacaios Tragam Uma fantasia De golfinho Revoltado E uma de pirata Solveteiro Lacaios Onde é que nós vamos conseguir isso? Ah Ha 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 Passem pra cá Devemos contar Contar Que é uma boia furada Em uma fantasia De carnaval Shhh Assim me parece perfeito Fujam Ninguém à vista Uau Podemos sair Ei Só espere por mim Eu sou o chefe E eu não tenho nada delas Olhe pessoas Ha ha E com essa aí E com essas aí Que eu vou começar Rrrr 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 Vocês humanos Zupi Ah Deve ser o jacaré Que fugiu da reserva Vamos devolver Rápido Ele está passando mal Tá livre Bichinho Zupi E aí capitão Quer um solvete? Rrrr Você vem comigo Zupi O novo plano está pronto Chama-se o plano ET É ter Que falta de originalidade Espero que seja Melhor Que o outro Você vai se fantasiar Como alguém que veio de outro planeta E tem superpoderes Daí você voa e solta Ralaios de sujeiras De sujeiras Então as pessoas Inguem Uma estalta Sua Por admiração Você não gosta Da estalta E aí destrói Então constrói um templo Você não gosta E destrói Ah Quer Incultar E Isso aí Tá bom Você fica doido E diz que vai destruir o planeta Se alguém fizer alguma coisa Daí todo mundo fica com medo E se mexe Tudo fica imundo Ah Me parece genial Eu vou ser o jornalista Em A Ascensão Que vai Obli Cobli Tudo Eu vou ser famoso Lacaios As fantasias Hum Eu não me pareço com Exatamente Extraterrestres Com superpoderes Era o que tinha E ainda reclama Reclamam É isso? Então Então vou dizer que cheguei de outro planeta Como devo falar? Uau Esta é esta Um olívio E fedo Fedolento E ter caído Na nossa cidade Vejo pessoas correndo Pra cá Vou arrasar Com a minha Interpretação Um olívio Hã? Hã? Zup Uau Vocês viram? É mesmo um disco voador Ele sugou aquela E E E E B Gigante Ai Minhas costas Imundas Uia Este plano Do carequinha É bom mesmo Tem até um Ambiente Alienígena E O eterno Subiu Misteriosamente Da Da Fase Fase Da tela Para contar Minutos Depois Ah Eu fui Obduzido Fizeram Testes Levei Um choque Deram Injeção Na testa Vui Vui O capitão Feio Ficou Traumatizado Vem cá Vou fazer Outro Plano Buuu E Três Maus Vou Partir Partir De Algo Mais Simples Você Será O tiozinho E eu Tiquinho 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 Seremos Uma Famosa Dupla De Sertanejos Escolar Então Então Vamos Pra TV Dar Importante Entrevista Uia Você É Um Cantor Famoso E Quando Perguntar Linha A Você E Quando Perguntar A Qual A Lozão Do Sucesso Você Diz E Que Nunca Tomei Banho Daí Todo Mundo Vai Fazer A Mesma Coisa Como Você Sabe Que Vão Que Vão Perguntar Isso Ué Sempre Perguntam E Como É Que Nós Passar E Como É Que Nós Vamos Nos Passar Por Famosos E Ninguém Ninguém Se Ninguém Nos Conhecer Ah Vão Nos Confundir Com Alguma Outra Dupla Dupla Que É Famosa Posso Pegar Um Autógrafo Autógrafo Ei O Chefinho Esqueceu Bola Eu Tirei Uma Selfie Mas Não Consigo Respirar Com Essa Calça Mas Tá Um Chuchu Viemos Dar Uma Entrevista Hum Vocês Tem Horário E Dupla Carpira Esse É O Tanejo Escolar Somos 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 Famosos Importantíssimos E Gatos Tiozinho E Tiquinho É Isso Aí É Isso Aí Hum Tem Uma Dupla Que Mas São Malabaristas Ah Hein O Que É Isso Zumbins Famentos Tiozinho E Tiquinho E Tiquinho Loc Ainda Bem Que Eu Fendi Que Ela É Um Vaquelo Eu Acho Que A Dupla De Malabarista Também Cantam Pode Entrar Ah Eu Dei Uma Entrevista Pela TV Eu Não Quero Saber Ah E Eu Também Não Quero Mais Saber De Planos Infalíveis Chor Chispa Vai Embora Quando Eu Quando Eu Viajar Você Volta Ah Que Pena Gostava Tanto Do Carequinha Ele Falava Englaçado E Agora Capitão Quais Quais São Seus Planos Ah Não Me Fale Mais Em Planos Oi Cascão Fala Cebola Por Onde Você Andou Por Aí Salvando O Mundo Ah É Ha 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 Ei Lembrei Que Você Tava Fazendo Tava Bolando Mais Um Plano Infalível Exato Mas Por Hoje Chega Pelo Menos Este Plano Deu Certo Celto Muito Celto Ei Você Já Viu Como A Cidade Tá Limpinha Fim Então Menos Vocês Gostaram Desse Vídeo Um Beijão Pra Todos Vocês E Tchau Tchau Até o Próximo Vídeo Tchau Foi Muito Legal Tchau